Agora você vai saber de que forma é a edificação do teu muro. Agora o teu muro vai ter base forte. Agora o teu muro vai ter base forte. Falando pra noiva do Cordeiro nessa noite. A edificação do muro é preciso. Jesus tá voltando. E o teu muro precisa estar edificado. A tua casa precisa estar edificada. Então levanta o teu muro na base forte que é Jesus de Nazaré. Receba esta palavra aqui em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus reservou uma palavra nessa noite. Pro meu coração e pro teu coração nessa noite. Então aleluia não deixa nada. Aleluia impedir. O glória a Jesus. O agir de Deus hoje sobre a tua vida. Sobre a tua casa. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar comigo. E com você nessa noite. Então já começo aí dando brado de vitória na casa. Já começo aí nessa noite. Dando lugar na casa para o Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, eu estou muito feliz com meu Deus. Por esta oportunidade. A qual o Espírito Santo de Deus nos concedeu nesta noite. Amém? Estou feliz. Aleluia. Pela primeira vez nós estarmos participando. Aleluia. Da Aliança Vídeos. Não é verdade meu irmão? Então que o Espírito Santo de Deus venha brada poderosamente. Aleluia. Não só aqui neste lugar. Mas também através de outras vidas. A qual assistirão estes vídeos. Para a glória de Jesus. Amém? Aleluia. Nemias 4. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos lá. Que fala assim a palavra do Senhor Jesus. E sucedeu que ouvindo o Sambalote que edificamos. Aleluia. Os muros ardeu em ira e se indignou. E falou na sua presença de seus irmãos e dos exércitos de São Maria. E disse. Que fazes estes fracos judeus? Permitiu-se a isso. Sacrificaram. Acabá-lo eu num só dia. Vivificarão dos mortos. Do pó. As pedras que foram queimadas. Aleluia. Eu estava falando com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. A respeito desta palavra. A qual o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração. Arramante ou devaia sobrevai. Para. Prega esta palavra para a noiva do Cordeiro. Porque ele sabe daquilo que eu e você necessitamos. Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. Arramante ou devaia ser. E sucedeu que ouvindo que é Sambalate. Aleluia. Ele ouviu falar de uma edificação dos muros. De que forma. Aleluia. Sambalate ouviu falar desta edificação. Sambalate ele não gostou. Arramante ou devaia ser. Que nem meias viesse edificar aqueles muros. Porque sempre o inimigo torce ao contrário da minha vida e da tua vida. Quer ver uma coisa? Começa a levantar o muro. Para você ver Sambalate se levantar. Arramante ou quem devaia sobrevai. Você vai ver de que forma é a perseguição. Na hora que eu e você começarmos a posicionar. Para levantar o muro. Para levantar o muro. Nemias ele estava tranquilo dentro de um palácio. Saramante ou devaia ser. Mas ele ouviu falar. De que? De que? Que tinha um povo. A qual era o povo dele. Que estava passando. Por necessidade. Então aleluia. Eu vi que nem meias sentiu a dor daquele povo. Nemias tomou a dor para ele. Porque não é qualquer pessoa que se levanta para posicionar, para me ajudar a levantar o muro. Não é qualquer pessoa, pastor, que se levanta para ajudar eu e você na edificação dos muros. Para derrubar tem muito. Mas para querer ajudar. Arramante ou devaia ser. Não tem não, meu irmão. Só quem te ajuda na construção do muro é Jesus de Nazaré. E ele está aqui nessa noite para te dar uma ordem. É tempo de levantar o muro. É tempo de levantar o muro. É tempo. Arramante ou devaia ser. Ele ouviu. Por que que São Paulo te ouviu? Porque teve alguém que falou para ele. Teve alguém que falou para ele. Então eu já vou entrar dentro dessa palavra. Arramante ou devaia ser. Profetizando. Não conte projeto teu para ninguém. Não conta projeto teu para ninguém. Arramante ou devaia ser. Porque senão se levantará que nem São Paulo te. Não é todo mundo que tem preparação para ouvir. Não é todo mundo que tem preparação para ouvir projeto de crescimento. Não é todo mundo que tem preparação para ouvir projeto de crescimento. Quando o muro começa a ser erguido, começa a ser levantado a fofoca. Quando o muro começa a ser erguido, começa a levantar a inveja. Colocar nenhuma pedra no muro para ajudar a crescer, não. Mas para ajudar a derrubar. Para ajudar a derrubar. Tem muitos. Arramante ou devaia ser. Para mexer a massa. São poucos que estão ali para poder levantar o muro. Eu quero te falar. Não conte projeto teu a qual Deus colocou no teu coração. Para quem não tem preparação de ouvir projeto. Não é todo mundo que tem preparação para ouvir projeto de crescimento. Não é todo mundo que tem preparação para ouvir projeto de sonhos. Então, nessa noite, o Espírito Santo de Deus está falando. Vigilância. Vigilância. Ele ouviu que edificou os muros. E ele o que que ele fez? Escarneceu de quem? Dos judeus. Ele escarneceu de que forma? Porque da forma que o muro estava derrubado, não tinha. Com ele ser levantado novamente. Um povo que estava em cinza. Um povo que não tinha mais projeto de crescimento. Estão olhando para mim, para você. Estão dizendo. Está na cinza, está no cor. Não tem como mais se levantar. Mas o meu Deus está falando nessa noite. Eu levantarei. Eu levantarei. Porque é do barro que eu levanto o homem. É do barro que eu tenho construção. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Começou Neemias com este projeto. O que que ele queria com a história de fracasso? Se Deus já tinha livrado ele de um cativeiro babilônico. O que que Neemias queria com a história e sentido por outro? Se ele tinha comidas bem dentro daquele palácio. O que que ele queria? Ir pagar preço por alguém. Mas eu quero te falar. Que quem ama almas. Aramante, ok, depai, assobrenai. Tem o mesmo amor que Deus tem. Quem ama almas. Não vê nós com o olhar do homem. Mas vê com o olhar de Deus. Vou levantar. Vou sair do conforto. Porque charamante, ok, depai, assé. Precisa alguém se posicionar na terra. Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Vou levantar do conforto. E vou posicionar na terra. Charamante, ok, depai, assé. É você nessa noite? É você nessa noite? Aramante, ok, depai, assé. Começou o projeto de Deus com Neemias. Sabemos que quando há projeto de Deus, tem simplesmente alguns espinhos e algumas predadas que eu e você temos que passar. Não entendemos e nem compreendemos. Mas o meu Deus não chamou eu e você para entender e compreender. Ele chamou eu e você para confiar e crer no projeto. Aramante ou depai, assé. Para confiar. Vamos lá? Saiu ele daquele palácio. Caminho que Neemias passou na trajetória. Não foi um caminho nada fácil. Teve que ter estratégia de batalha. Porque crente que não tem estratégia de batalha tem fracasso. Crente que não tem estratégia de batalha tem fracasso. Aramante ou quem depai, assé. Tinha pessoas no meio do caminho que poderia tirar a vida dele. Para que ele não viesse chegar até o projeto da construção. Sabe por quê? Porque Sambalate já estava sabendo. Então de que forma o Muriel ser levantado debaixo de choro? De que forma o Muriel ser levantado debaixo de coragem? De que forma o Muriel ser levantado, pastores? Debaixo de esforço. Debaixo de esforço. Olha para alguém que está do teu lado e fala. Se esforça. Se esforça. Se esforça um pouco mais. Porque o Muriel vai ser levantado debaixo de esforço. De esforço. Escarneceu por quê dos judeus? Porque ele não acreditava no projeto de crescimento. Ele acreditava. Que da onde aquele povo estava não poderia renascer da cinza de novo. Mas eu já vou abrir a minha boca como profeta. Aramante, ok? Debaia, chê. Para profetizar nessa noite. Vai ter que confundir o homem. O projeto de Deus é para confundir o homem na terra. Vai ser levantado da cinza. Vai ter crescimento. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Vai confundir. Vai confundir os inimigos. Sambalate vai ter que calar a boca. Aramante, ok? Debaia, chê. Porque quem te fez a promessa. Está abradando aqui na terra e está dizendo. Vai crescer. 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 Saramante ou devaia, chê. Vai crescer. Vai crescer. Olha o que ele falava dos judeus. Que fazes esses fracos judeus? Permitiu-lhe a isso? Sacrificando e acabá-lo a um só dia. Vivi ficando dos mortos. Vai crescer. Vai crescer. Quando pensa que você morreu. O meu Deus te dá vida novamente. E tem crescimento. Vai crescer. Vai crescer. Tem crescimento hoje aqui. Espiritual. Vai crescer. Deixa falar. Deixa desacreditar do projeto. Porque quem não tem o que fazer perde tempo na fofoca. Aramante ou quem desvai a ser. Agora quem tem o que fazer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai ter que ver o crescimento. Vai ter que ver o crescimento. E estava com ele Tobias. Não abastava ser só Sambalate. Mas ainda tinha um Tobias. O que dava ouvido a fofoca de Sambalate. Aramante ou quem desvai a soberanaia. O que dava ouvido a fofoca de Sambalate. Já não abastava ser só ele. Ainda tinha o terrível do... De que? Vou ler aqui. Aramante ou quem desvai a ser do Tobias. Olha o que que ele falava. Aramante ou quem desvai a ser. Tem glória aí? Tem. Tem aleluia aí? Tem. Glória. Aleluia. E estava com ele Tobias o Amonita e disse. Ainda que edifiquei. Vindo uma raposa derrubará facilmente o muro de pedra. Edificar o muro da forma certa. Ele não cai. Aramante ou quem desvai a ser. Sem edificar o muro da forma certa. Pode até ele falar. Vai cair o meu Deus. Fala. Tem sustentação na minha mão. Aramante ou quem desvai a ser. Se levantar o muro da forma certa. Aramante ou quem desvai a ser. Se fazer a massa da forma certa. Aramante ou quem desvai a ser. Vai ter crescimento. Na obra. No ministério. E todos vão ter que entender. Aramante ou quem desvai a ser. Que quem está na edificação do muro. É Jesus de Nazar. É ele. É ele. É ele. Sem a mão dele nós não fazemos nada. Sem a mão dele nós não temos direção. Mas hoje. Ele está te falando. Edifica o muro na direção certa. Na base certa. Qual é a tua base? Aramante ou quem desvai a ser. Na rocha. Se edificar o teu muro na rocha. Ele não vai ser quebrado. Eu e você nos levantamos com propósito. Se levantou para que essa obra viesse se abrir. Sabe o que Tobias fala, pastora Samara? Vamos ver se vai aguentar seis meses. Vamos ver se vai aguentar três meses. Três meses já passou. Aramante ou debai a ser. Vamos ver se tem estrutura espiritual. Porque se não tiver, faça na raposa e derruba o muro. Aramante ou quem debai a ser. Mas quem tem charamante ou quem debai a ser. Direção do alto. Os inimigos terão que bater em retirada. Porque quem está na construção do muro. É Jesus de Nazaré. Vai ter que contemplar a firmeza do muro. Vai ter que engolir o projeto de Deus. Aramante ou debai a ser. Vai ter que contemplar que quem te fez a promessa. É fiel para sustentar o muro rapaz. Aramante ou debai a ser. É fiel. É fiel. É fiel. Ei! Ei! Aramante ou debai a ser. Deixa desacreditar. O teu Deus não dorme. O teu Deus não dorme. Está doendo? Vou te falar algo. Dentro da construção tem choro. Dentro da construção do muro. Aramante ou debai a ser. Tem suor. Dentro da construção do muro tem espinhos. Dentro da construção do muro tem cansaço. Porque a gente pensa que vai se levantar alguém para ajudar nós na construção do muro. Pode até se levantar. Aramante ou debai a ser. Mas o preparo é entre você e Deus. Ele quer ter experiência em meio a esta construção. Ele quer ter experiência em meio a esta construção. Quer ter experiência contigo de batalha. Não vai ser o homem que vai te ajudar a colocar a pedra lá. Não vai ser o homem que vai te ajudar a colocar o tijolo lá. Eu estou falando isso aqui no mundo espiritual. Aramante ou debai a ser. Vai ser Deus. Está doendo? Mas Ele está te preparando com uma base mais forte. Porque Tobias vai se levantar. Vai passar vento. Vai passar raposa. Vai passar gigante. Vai passar levante. Agora quer ver algo aqui profético eu vou falar. Levanta a tua mão aí para receber. Se tem crente vivo aqui na casa. O teu muro não vai cair. O teu muro não vai cair. Não vai cair. Porque a base de frente é Jesus de Nazaré. A base de frente. Ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele. Aramante ou debai a ser. A base de frente é Ele. Ele é a tua base de frente. Ele é o braço forte. Aramante ou debai a ser. Vai se levantar gigante. Pode se levantar quem for. Mas se o teu Deus for a tua estrutura. Nem vai balançar. Nem vai balançar. Nem vai balançar. Saramante ou quem devai a ser. Só tem a estrutura dEle na tua vida. 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 Tem glória aí? Glória aí? Glória aí? Glória aí? Glória aí? Assim edificamos os muros todos. O muro se encerrou até a metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Nemias, ele não estava na construção só. Nemias levantou homens de coragem para estar com ele de frente daquela obra. Porque Deus não tem projeto com uma pessoa só. Deus tem projeto com pessoas, não só com uma pessoa. Deus colocou Aramante ou quem devai a ser. Ele como cabeça. Porque ele tinha estrutura e visão do alto para edificação. Mas só ele nunca ia conseguir. Então o projeto de Deus é com pessoas. Aramante ou quem devai a ser. O projeto de Deus é com pessoas. O projeto de Deus. Aramante ou quem devai a ser. É com quem coloca a mão no arado e não olha para trás. O projeto de Deus é com corajoso, não é com covarde. Aramante ou quem devai a ser. O projeto na edificação. É com pessoas que colocam a mão no arado e não olha para trás. Não olha para trás. Então mais uma vez você já está sabendo. Que o coração do povo estava inclinado por aquela obra. Sabe por quê? Porque o povo viu Deus na vida de Nemias. O povo viu Deus na vida de Neemias O povo sentiu a dor que Neemias estava sentindo Para a obra ter crescimento tem que sentir a dor que a liderança está sentindo Tem que movimentar, tem que ajudar, tem que dar a mão O povo sentiu a dor que Neemias estava sentindo Então reuniu quem o povo para a obra? Aramancho ou devaiasé Porque a obra acontece com gente A obra acontece com pessoas Aramancho ou devaiasé Que quer somar para crescimento Que quer somar para crescimento De que? Crescimento dos muros Quanto mais o muro crescer Mais vai ter segurança da parte de Deus para a tua vida A preocupação daquele povo eram os muros que estavam caídos De que forma? Com os muros caídos é fácil para os inimigos atacar pastores Os muros caídos é fácil para o inimigo ter visão de você A preocupação deles era De Neemias era com o muro Aramancho ou devaiasé Porque você lembra lá da passagem aonde Nabucodonosor chegou Destruiu o muro e só então o povo foi a cativo Aramancho ou devaiasé Então eu já vou te falar De que forma está a tua proteção de muro? De que forma está a tua base com o muro? De que forma foi feita a tua base de muro? Se tiver brecha Satanás vai entrar Mas quem não tiver Quem tiver proteção no muro Tem segurança O que Deus está falando nessa noite Aramancho, quede, vai a sobrenagem Tem a segurança de muro Segurança Segurança Para a tua casa Abra a tua visão nessa noite Pelo amor de Deus Aramancho, quede, vai a sé Levantou Neemias Quem é o Neemias que está atuando hoje? Lá dentro da tua casa Precisa alguém se levantar Edificação do muro Hoje em dia o que mais a gente Estamos vendo aí É Satanás se levantando no meio das famílias Precisa eu e você Posicionamento na terra Para o muro ser levantado Da forma certa Da forma certa Da forma certa Da forma certa Aramancho, devaiasé Então E sucedeu que ouvindo Sambalat e Tobias e os Arábios O Armonito e o Zadodista Que tanto ia crescendo A reparação do muro de Jerusalém Que já As volturas se começavam a tampar Iraram Se sobremoto Eu quero te falar Que se tiver união Que se tiver união tem crescimento Se tiver união tem crescimento Se tiver união O muro vai ser construído da forma certa Se tiver união Se tiver união não vai ficar brecha Se tiver união Charamante Ok, devaiasé Então o muro Aleluia Se levantará da forma certa Porque Não vai ter brecha Para Satanás entrar Qual é a brecha que eu estou falando Aqui agora? A brecha da calúnia Qual é a brecha? A brecha da inveja Qual é mais a brecha missionária? A brecha do disse e me disse Levanta a base da forma certa Levanta a base do muro Da forma certa Não seja falso Charamante Ou devaiasé Levanta a base da forma certa Charamante Porque Então não vai ter brecha Não vai ter brecha Não vai ter brecha Charamante Porém Nós oramos ao nosso Deus E pusemos um guarda Contra eles de dia e de noite Por causa deles O crente tem que ter vigilância na terra Tem que ter vigilância de dia De tarde e de noite Tem que ter vigilância O muro se levantou Não se desperceba Porque tem muitos que o muro pode até ter levantado Mas está sem a arma nas mãos Está sem a estratégia de batalha E o meu Deus manda eu falar nessa noite Vigilância dentro dos muros Vigilância 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 dentro dos muros Não é porque o muro está levantado Que você não vai ter arma nas suas mãos para batalhar Aí você vai ver o negócio Quando o muro está levantado Ou você se prepara Ou então vão fazer de tudo Para que venha ter queda ao teu muro Vigilância 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 Dentro do muro Vigilância Ele colocou Um guarda de dia e de noite Porque enquanto um estiver dormindo O outro está em oração Em vigilância Enquanto o outro cansa Enquanto o outro cansa O outro fala Estou levantando a guarda Estou em oração Quando o outro deitar Estou levantando a guarda Charamante É união É união É união É união É união É vigilância dentro do muro É É É É Charamante Cada um Cada um Cada um com uma Mão Todo se ocupava Todo se ocupava Dentro do muro Um carregava uma pedra E o outro estava com uma arma Do outro lado Não pegava ele despercebido Sabe porque que tem muitos crentes caindo aí? É porque anda sem a rama Anda sem a arma da proteção Ramonte Ok Debaia Sobrenai Trabalha com uma mão E carrega a arma da outra Tenha preparamento na terra Tenha preparamento de guerreiro Tenha preparamento Tenha, tenha, tenha Tenha preparamento na terra Tenha 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 para o inimigo não te pegar despercebido O que carregava cada um Na mão vazia A obra A obra E na outra tinha o que? A espada E os edificadores cada um trazia a sua Espada se enchida no longo E edificavam E com E com E o que? Tocava Singia o lobo E edificava E o que? Tocava a trombeta Estava junto comigo Fica de pé em nome de Jesus nessa noite Aramante Aramante Onde vai a ser Aramante Aramante União Aramante Aramante Onde vai a ser O meu Deus manda eu falar nessa noite Aramante Onde vai a ser É tempo É tempo De buscar novamente as armaduras certas Aramante Onde vai a ser É tempo De buscar as armaduras certas É tempo De crente Posicionar na terra Aramante Onde vai a ser Para que Deus Para que Deus venha fazer o que Ele quer fazer na tua vida É preciso ter vigilância É preciso andar armado Andar armado até os dentes de que? De presença de Deus Porque aonde tem presença de Deus Satanás não pode tocar Aonde tem presença de Deus Aramante O que? De vai a ser O muro não é quebrado Tem edificação aí? Tem 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 Tem edificação aí? Charamante O que De vai a ser E Edificação Edificação filha Porque eu vejo os teus muros sendo bombardeados E cada bombardeio a qual eu estou ouvindo feriu teu coração Mas o meu Deus fala Hoje, 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 hoje Eu estou tampando, eu estou curando, eu estou tampando Eu estou curando, eu estou tampando Passar o que tu passa, ninguém quer passar Mas ver as conquistas lá por detrás do muro, o que é, né? O meu Deus manda eu te falar Levanta a guarda Levanta a guarda de proteção dentro do teu muro Porque papai me mostra tu como um alicerce dentro da tua casa Por esses dias satanás quis se levantar Porque não ia ficar nenhuma pedra na base do muro dessa mulher De feridas ela já veio Mas o meu Deus manda eu te falar Te trouxe hoje aqui Pra que o teu muro venha ser edificado Através da minha palavra Porque vão ter que reconhecer quem é que eu sou na tua vida Tobias vai ter que calar a boca Porque em ti eu derramarei o potencial que vem do alto Força que vem do alto Força que vem do alto Receba aí, receba Receba aí, receba Receba a minha presença Receba a minha presença Receba a minha presença Receba Receba aí, receba Tô te calçando com safado de fogo Olha a arma que eu tô te dando aí Olha a arma que eu tô te dando aí No mundo espiritual Olha a arma que eu tô te dando aí Olha Aramante Estou te dando Estou te dando Estou te dando Estou te dando arma que vem do alto Olha, olha Visão do alto Visão do alto Aramante Visão do alto Visão do alto Visão do alto Não é Não é Não é Pra olhar pra esquerda Nem pra direita É pro alto É pro alto Estou te dando Estratégia Pra tu machar lá dentro da tua casa Aramante Olha a estratégia Olha Olha aí Olha Pisa aí na cabeça da serpente Pisa 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 Xaramante Olha Olha aí Olha aí A minha presença Xaramante Olha Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Que arma? Pega 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 aí nessa noite Pega Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Porque a arma A arma A qual Deus Está me está me mostrando Pega aí Abrou A minha Vai passar Pega aí OK receba armadura nova, porque por muitas das vezes o cansaço tem vindo, mas o meu Deus te fala assim, estou te preparando, estou te preparando, estou te preparando, porque a obra pode ser espinhosa, mas o processo lá na frente, o processo lá na frente será vitorioso, será vitorioso, não olha para trás, não olha para trás, sabe por quê? Porque papai me mostra tudo de linha da frente, ele está te dando estratégia, muitas das vezes tu passou pelo vale aí, e o meu Deus manda eu te falar, eu estava tendo contigo experiência dentro do campo, estava tendo contigo experiência dentro do campo, experiência no falar, experiência no buscar, experiência de estratégia, porque o que eu tenho contigo é grande, não pare, está doendo? Não pare, tu é um Neemias, muitos olharam para ele e desacreditaram do menino pequeno, porque eu vejo o teu coração como que o coração de Neemias, como que se tomasse as dores para ti, e por muitas das vezes essas dores têm te sufocado, porque tu não sabia o como fazer, e o meu Deus manda eu te falar, eu calarei, terão que reconhecer quem te fez a promessa, terão que reconhecer que eu sou na tua vida, levaram para Dona e não abandonar onesis, ou para que o que Goesse? verão é grande, pra você mais verão que eu tenho contigo é muito certo, é só o"! Essa noite agora as armaduras certificando, por que tu batalhará e não cansará mais, tem pras notas mais, você vai batalhar e não cansará mais, eramonte ou quem de baia ser, Receba renovo nessa noite, receba renovo nessa noite, receba, receba renovo nessa noite, porque o céu recebeu para ti, receba nessa noite, receba renovo nessa noite, te trouxe eu hoje nessa noite, para te dar a estratégia dentro do campo, para abrir a tua visão no mundo espiritual, para te falar nessa noite que a tua casa precisa da proteção do muro, é Jesus de Nazaré, mas ele manda eu te falar, é tempo de chamar ele, é tempo de buscar ele, é tempo de buscar ele, que sai da tua boca cura, eu não te entreguei trabalho, é tempo de levantar o muro, muro de proteção, muro de proteção, muro de proteção, para quando Satanás se levantar não tocar, para quando Satanás se levantar o teu muro ser protegido, a tua casa ser protegida, o teu filho ser protegido, o teu esposo ser protegido, passa para dentro do campo e começa a batalhar na terra. A batalhar na terra, 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 se essa palavra batou no teu coração, se essa palavra batou no teu coração, agora você vai saber de que forma é a edificação do teu muro, agora o teu muro vai ter base forte, agora o teu muro vai ter base forte. Eu encerro esta palavra com a qual o Senhor ministrou no meu coração, falando para a noiva do Cordeiro nessa noite, a edificação do muro é preciso, Jesus, Jesus está voltando e o teu muro precisa estar edificado, a tua casa precisa estar edificada, então levanta o teu muro na base forte que é Jesus de Nazaré, receba esta palavra aqui em nome de Jesus. Amém? 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 Eu passo a quem é de direito nessa noite. Essa foi a palavra a qual o Senhor ministrou no meu coração. Amém? Canal Aliança Vídeo. Aqui você encontra conteúdos que irão edificar a sua vida. Louvores, palavra, oração. São mais de mil vídeos publicados para abençoar milhares de vidas. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, comente e compartilhe. Amém? 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 Amém?